Ai, ai, gente, mais um dia chato aqui de treinamento, eu tenho que ficar testando essa armadura aqui, que é um protótipo do meu pai, que ele quer fazer uma nova armadura, e eu que tenho que ficar aqui meio que, ai, utilizando o repulsor aqui, ó, olha lá, o repulsor nem saiu, velho, ai que, olha lá, o repulsor não tá nem saindo, ai que armadura véia, cara, deixa eu tentar de novo, mais uma vez, tá, deixa eu ver se pelo menos aqui o voar aqui, ah, beleza, pelo menos essa parada aqui de ficar voando tá dando certo, né, mas é que tá, cara, Eu tenho aqui mais de 18 anos já e tudo mais, e até agora ele não me deu a minha primeira armadura, eu acho que eu já sei o que eu vou fazer, e quando ele estiver chegando aqui da missão dele, que ele tava fazendo, eu vou tentar pedir pra ele uma armadura, a gente mora aqui literalmente na torre dos Avengers, né, e se chegar um, sei lá, um cara bem forte aqui, ai, eu vou fazer o que, eu vou testar essa armadura nele, não tem como, olha lá, nossa, essa armadura aqui tá toda esquisita, não tá saindo nem o repulsor, cara, cadê meu pai, velho, deixa eu ver se ele já tá vindo aqui, Que, que, que demora, velho, que demora, ele que se diz aqui muito forte, muito rápido, né, voando aqui com os poderes dele, mas até agora nada, deixa eu dar uma olhadinha aqui pra, ah, ele tá vindo, ok, 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 tô vendo ele subindo, meu Deus Opa, velho Oi, pai, tudo, tudo bem com você? Tô cansado da armadura É, ah, você tira a armadura pra colocar uma, é mais confortável, né, ok, eu acredito Tá bom, ô pai, é o seguinte, já que você é muito rico, assim, homem de ferro, né, ou bilionário, assim, né, ó, eu queria dizer pra você que eu tô cansado de ficar usando essa armadura aqui, de teste, cara, ó, literalmente, pai, olha aqui, com a armadura velha aqui, ó, ó Não tá saindo nem o raio Não, mas a gente prepara, tá ligado, né, era pra te preparar pra uma coisa que eu tenho em mente Ah, opa, é o seguinte, bem que você poderia, tipo, me dar, talvez, assim, uma, uma, né, uma armadura, hein, assim, minha primeira armadura Olha só, eu quero ser tão igual o senhor aqui, que simplesmente eu pedi aqui pra fazer um bigodinho de falso aqui igual o seu, ó, pra mim É Vem comigo, filho, vai, então Você quer fazer o que mesmo? Escolher o que? Armadura? Exatamente, meu Deus do céu, vou ser o novo Ok, 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 caraca, vou ser o garoto de ferro, é isso, moleque, meu Deus do céu Ó, meu pé é cheio do dinheiro aqui, nem pra me dar uma armadura antes, né, meu pé, pelo amor de Deus Esperou eu ficar aqui, ó, maior de idade ainda Escolha qual você preferir Ai, caraca, velho, meu Deus do céu, qual que eu quiser? Tá, a Mark 2, a Mark 5, que vira uma valeta Essa aqui, que eu não faço a mínima ideia qual a Mark é Ok, essa aqui também não, essa aqui não Ah, pai, é que, tipo assim, não tem graça, né, porque, tipo assim, você já é o homem de ferro Eu não quero ser, meu, que o homem, o próximo homem de ferro, assim, tipo, literalmente, a sua armadura, entendeu? Eu queria uma pra... pra mim, pra mim? Caraca E essa aqui, pai, essa aqui não parece com a sua Ah, essa aí foi uma coisa que eu fiz diferente pra você, mas eu não sei se você vai querer ser mais... Oh, perfeito, já que é pra mim aqui, eu já vou... Deixa eu tirar o bigode aqui, não quero ser igual o senhor mais não, aqui, ó Não, não pegue a essa aí não, essa aí é uma reserva É uma reserva... Caraca, mas ela é bonita, hein? Olha, deixa eu pegar ela pra ver Caraca Da hora, né? Da hora demais, cara, pelo amor de Deus, como que ela chama essa armadura? Iron Spider Ai, então peraí Ô, peraí, e se eu fosse o novo aranha de ferro? Tipo, o nome assim, perfeito Seria um novo herói? Eu não sei se você queria realmente ser Caraca, deixa eu testar essa armadura aqui, só um minuto Calma, posso testar aqui dentro? Não, né? Pode Eu acho que é melhor a gente testar aqui fora, aqui, ó No... no... Tá, o que que ela faz aqui? Ela é mais, tipo, parecida com a sua, assim, ou mais parecida com uma aranha aqui? É, pode ser do caminho Ai, eu consigo... Calma, deixa eu ver Ai, eu consigo soltar a teia Eu consigo soltar a teia pra caramba Eu consigo meio que... Pai, eu tenho três garras agora aqui, cara Sim Que top Tá, eu consigo aqui selecionar o tipo de teia que eu quero soltar Legal, legal Eu consigo meio que... Ai, dá um chute superado Eu consigo meio que... É... Ficar invisível Exatamente Uou, que irado Caraca, que armadura mais top, pai Pelo amor de Deus Essa aqui é avançada, hein Gostei dela, gostei dela Beleza E também, eu consigo entrar aqui, ó No modo boladamente bolado, né Mas é que tá Eu acho que eu consigo mudar o meu estilo Eita Sim Pera É... Eu acho que eu... Eu acho que eu consigo mudar o meu estilo aqui Ai, calma, 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 pai Eu tô tentando aqui, calma Ai, ai É... Pai Você conseguiu É... É, pai Eu acho que eu literalmente me transformei no... No Homem-Aranha E agora eu voltei pra forma Ah, mas sei lá Essa aqui também lembra bastante a sua armadura, pai É da mesma cor, sabe Então, por isso que eu falei que essa seria uma reserva, filho Essa não é a principal que eu te dar, né Eita, pega Deixa eu ver se ela é boa aqui Calma Eita, pega Ele é forte, me deixa mais forte aqui, ó Aqui, siga isso aqui Pera aí, é outra armadura que você vai me dar? Uhum Essa aí, como eu dito É reserva Aqui, especialmente pra você é essa Pera aí Então, se eu chegar aqui e colocar meio que ela aqui Eu posso deixar aqui, né, pai Não tem problema, né Aqui, ó Coloquei E essa aqui, então, é a oficial Que você vai me dar? É, essa é a oficial Uou Caraca Agora sim, pai, ó Que top Agora sim, pai Bem melhor Aqui agora eu tenho três meio que... É... Tentáculos Não é tentáculos isso aqui Três pernas aqui e tudo mais Quatro pernas, na verdade Aqui, ó Meu Deus do céu Caraca Essa aqui sim É mais perto, tipo Do que eu queria, né Consegui usar aqui a teia também Bom, pelo menos os poderes meus não é igual o do senhor Isso é legal Já gostei, gostei Tá, eu consigo meio que soltar um outro tipo de teia aqui Muito irado Consigo também selecionar a teia Ah, consigo aqui, ó Meio que dar o chute super irado Outro chute irado E também consigo meio que... Eita, pai Eu entrei em morte súbita Que isso? É caso de última escolha Ah, que irado Caraca Que top Que top Tudo bem Digamos assim Que eu acho que eu gostei muito mais dessa aqui, pai Caraca E se eu testasse ela aqui Na cidade aqui Só um minuto, viu Oh Beleza Beleza Já tô aprendendo a utilizar ela Deixa eu ver Ela plana também Caraca Que irado, velho Muito mais legal Muito mais legal Do que a armadura do meu pai Pelo menos eu achei Ok, ok Sobe aqui Ô, pai Pai Ô, pai Oi Cadê você? Aqui, senhor Ah, tá Pera Vem pra cá Deixa eu te mostrar aqui Os poderes que eu tenho Se bem que você já sabe, né Mas, ô, pai Você falou que a sua armadura Não se dá muito bem com o calor, né É Vem cá Cadê você? E se eu falasse pra você Que você me deu o poder aqui De uma armadura Meio que Que eu consigo fazer isso aqui, ó Calma Selecionei E agora É só apertar isso aqui Jogar fogo na sua armadura, pai Eu sei disso Eu coloquei isso pra você, meu irmão Que top, que top, que top Tá, tudo bem Pai E se eu falasse pra você, assim Que agora que você me deu essa armadura aqui, ó Eu tô muito mais forte Eu tenho com um sensor aqui Que fala quando tem algum perigo próximo E... Assim Será que tem algum perigo próximo? E eu também queria, assim Tipo assim Talvez a próxima missão, assim Que você fosse, né Você talvez poderia me levar aqui, né O que você acha, assim? Sim, sim Tá É o seguinte, filho Eu tinha uma ideia aqui É Acabei de falar com você, Pedro E parece que tem um perigo aqui perto Eu acho que seria bom pra gente testar esses poderes Pai, você tava prestando atenção no que eu tava falando? Hum, não É, eu tava falando que eu tô sentindo Que tem algum perigo perto Ai, meu Deus do céu Ok, ok, ok Calma, calma, calma Ai, tô indo, tô indo, pai Calma aí Eu uso teia Calma, espera, espera Tá, o que que tem nessa cidade aqui, pai? Lobisomem Pera aí Bom, eu não vou interferir Como você é o primeiro dia Eu não vou interferir em nada Você vai ter que resolver tudo sozinho Pera aí, pai Você acabou de me transformar no novo aranha de ferro Não, olha pra minha cara aqui Você acabou de me transformar aqui pro novo aranha de ferro E você quer que eu luto contra lobisomens E você quer literalmente Vários lobisomens, pai Tipo E você tá debaixando seu pai? Não, tá bom Tudo bem Eu vou lá, pai Pode ficar tranquilo Eu vou lá, viu Meu Deus do céu Ok, aqui, ó Chega aqui já, já Toma Toma Pode vir, lobisomem Pode vir, lobisomem Toma 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 Perfeito, 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 perfeito Já joguei aqui, ó Teia nesse cara Beleza Joga ali agora aqui, ó Selecione essa teia aqui Que eu matei de poison Beleza, beleza Beleza, joguei Já pega Fica aí, ó Já fica na poison Enfim, ó Toma Já toma um chutão da morte mortífera Já Já toma outro chute Beleza, beleza Já puxa esse cara aqui Toma 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 Beleza De fogo Beleza, de fogo, de fogo, de fogo Ai Joga nesse cara Beleza Prendi ele Joga ali Ok, 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 ok Caraca, esse negócio aqui Muito maluco Ok, prendi, prendi de novo Beleza E agora Eu vou fazer a seguinte coisa Eu vou vir correndo E vou dar um chute nele Vem, lobisomem Toma Foi, 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 foi Deu tudo certo Deu tudo certo Meu Deus, tá cheio de lobisomem Eu vou ter que pegar um por um aqui Beleza, joguei fogo nesse Toma Toma Pai, tá dando tudo certo aqui, viu, pai Pode ficar tranquilo O que que eu Eu confio Eu tô vencendo eles aqui todos, pai Já consegui até ganhar alguns Tinha alguns aqui, ó Joguei T naquele Beleza, beleza Ok, ok, ok Agora, pai Só se liga Eu vou fazer aqui, ó Modo Tentáculos Beleza Toma Pai, ele tá indo até você Ele tá indo até você, pai Toma cuidado Peguei, peguei Peguei esse outro lobisomem Peguei esse outro Toma Ai, moleque Eu tô com o tentáculo aqui ativado, cara Você não vai conseguir ganhar de mim Tu não vai Beleza Vai Olha só Eu tô vendo ali na frente Que só tem mais um lobisomem Eita, peguei Ele tá vindo pra cima Ele tá vindo pra cima Modo aranha Ok, ok, ok Joga a teia nele Beleza Pula pra cá Beleza Seleciona aqui a teia Talvez disso aqui de fumaça Beleza, beleza Ele subiu lá pra cima Subiu lá pra cima Desceu, desceu, desceu Ok Joga aqui, ó A teia Opa, prendi ele Beleza, pai Beleza Peguei ele ali na teia, ó Deixa eu vencer esse zumbi aqui também Que tá atrapalhando Perfeito, perfeito, perfeito E agora, morte súbita Venha Venha Bom Você conseguiu ver os seus problemas Ai, caraca Foi tudo, pai Todos os lobisomens Deixa eu ver scanner Ai, eu consigo escanear também Caraca, que top Pai, tem alguns zumbis aqui Se a gente conseguisse ver Esses zumbis aqui também, ó Pera Ah, vamos, vai Muita isso, por favor, vai Ai, eu acho que acabei de prender Todos eles ali, pai Pera, meu Deus Calma, deixa eu vir por cima aqui, ó Uou, 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 uou Invasão de zumbi aqui, cara Pelo amor de Deus Aqui, tá Bem que poderia ter um jeito de De fazer esses zumbis aqui Saírem muito mais fácil, né Pelo amor de Deus Mas tudo bem, ó Calma, calma, calma Deixa eu vir aqui, ó Rebenta esse zumbi aqui também Ó, falta só mais alguns, pai Só mais alguns Tá, vença esse aí Que eu vou vencer esse aqui de cima, ó Uou Beleza Beleza Uou, beleza Escalei, escalei Ai, tem um aqui dentro Ai, esse aqui não tem como pegar ele Tudo bem, tudo bem Não tem problema não Tá Caraca, pai Eu acho que já foi praticamente Quase tudo aqui Se a gente sair de perto Talvez ele des-spaune E, pai, é o seguinte Eu quero uma Uma nota, assim Meu primeiro dia aqui Sendo o novo aranha de ferro Aqui, tipo Fui bem? Bom Como é a primeira vez E tudo mais Eu vou ser bem rígido, filho Eu te dou um 7 Ah, por quê, cara? Você demorou, né? Ah, mas eram lobisomens, pai Pelo amor de Deus Não é qualquer coisa São seres que, tipo Místicos Que são bem fortes Eu resolvi isso mais rápido Ah Não resolvia, não O que foi? Nada Você tá indo no bigode Não, ó Assim, pai Não querendo pedir muito pro Senhor Assim Mas eu acho que você vai ter que dar uma restauradinha Assim, né E tudo mais Eu que na minha armadura Porque Digamos, assim Que na luta ali Eles arranhavam muito forte Era muito forte Então praticamente Quase meio que Acabou quebrando aqui Minha armadura, né? Mas, pai Seguinte Pode fazer sua coisa lá Porque agora Eu tô muito feliz aqui, ó Já vou gravar até uma propaganda aqui Falando que eu sou o novo aranha de ferro Então Se você curtiu aqui o novo aranha de ferro Não esquece de deixar o seu like E de se inscrever aí no canal Porque agora Little Paulo Se transformou no novo E poderoso Aranha de ferro Então é isso Um forte abraço E é nóis Falou e tchau E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis E é nóis